Música Lá interrompemos a nossa programação para transmitirmos ao vivo entrevista coletiva no Ministério da Saúde sobre a situação da febre amarela nas regiões afetadas pela doença. Vamos acompanhar. Música Estamos acompanhando imagens ao vivo do Ministério da Saúde, onde começa neste momento uma entrevista coletiva com a presença do ministro Ricardo Barros. Ele vai apresentar informações sobre as medidas e as ações do governo para enfrentamento à febre amarela e dados da doença em todo o país. Estamos aguardando até que tenhamos o sinal de áudio para transmitir esta entrevista coletiva direto do Ministério da Saúde. ...municipais da região, assim e principalmente com a Secretaria de Estado da Saúde, verificando o impacto na assistência a todos os cidadãos naquilo que for necessário para que seja dada uma assistência de qualidade nas regiões atingidas. Nesse sentido, nós verificamos a necessidade de reforçar o investimento do Ministério nessas regiões e pactuamos, assim, numa conversa prévia, tanto com as respectivas secretarias municipais quanto com o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, que nós vamos... Todos os investimentos realizados de investimentos nessas regiões serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde. Ou seja, toda a criação de leitos, contratação de laboratórios, locação de equipamentos, nós vamos ressarcir mediante a apresentação de documentos comprobatórios pelas respectivas prefeituras e pelo Estado de Minas Gerais, nós vamos ressarcir essas regiões através de um pagamento único pelos investimentos realizados. Próximo. E também, na assistência e nos atendimentos, nós iremos, de acordo com a produção apresentada, nós iremos pagar nesses três meses aí, a princípio e posteriormente, se necessário, renovaremos todos os leitos clínicos, intensivos, todos os exames laboratoriais necessários, assim como todos os atendimentos. Ou seja, nós iremos, tudo aquilo que foi de investimento pelos respectivos municípios e pelo Estado de Minas Gerais para o atendimento nas regiões, nesse momento que estamos vivendo, serão ressarcidos em uma parcela única e, de acordo com a produção apresentada para atendimento desses pacientes, nós imediatamente iremos ressarcir também aos respectivos municípios e ao Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais apresentou uma proposta, já implantou 124 novos leitos e 30 estão em fase de implementação nas áreas, principalmente nas macro-regiões de Teoflotone, Patinga e Caratinga, ou seja, que é próximo de Patinga, onde tem também uma situação que nós estamos com muita cautela nessa região. Então, nesses três hospitais, quatro, cinco hospitais, já foram ampliados a assistência desses 154 leitos que nós já estamos monitorando e que serão ressarcidos já previamente acordados com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Próximo. Passo a palavra para a vigilância e depois abro para as perguntas. Ou seja, tudo aquilo que for necessário de investimentos na assistência para novos leitos, novas contratações, contratação de médicos, nós faremos o ressarcimento de parcela único e pagaremos por toda a produção apresentada ao Ministério da Saúde. Obrigado. Então, dando continuidade, além do reforço já apresentado na parte da assistência, na parte da vigilância, estamos liberando um reforço para os municípios e para os estados para as ações de vacinação. Então, os 256 municípios dos cinco estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, serão beneficiados, receberão um incentivo por dose aplicada. É uma população estimada dessas regiões, desses municípios de 8,6 milhões e esse recurso totalizará praticamente 14 milhões de reais, 13,885 milhões e a distribuição desse recurso nos cinco estados está apresentada aí no slide. Pode passar ao próximo. Além desse incentivo para as ações de vacinação, o Ministério da Saúde está antecipando um recurso extra para as ações de vigilância, mais especificamente para as ações de prevenção. Esse recurso só seria liberado no meio do ano e para os cinco estados afetados, mais envolvidos no surto de febre amarela silvestre, estarão recebendo de forma adiantada esse recurso que dá um total aí de 26,3 milhões para esses 256 municípios e para os estados. Então, esses recursos devem ser aplicados nas ações de prevenção na área da vigilância. Atualizando aí a distribuição de vacina, o Ministério da Saúde já distribuiu 8,2 milhões de doses eixos para atender às necessidades da ampliação aí da cobertura da febre amarela nos cinco estados. São 900 mil para a Bahia, 2 milhões para o Espírito Santo, 700 mil para o Rio de Janeiro, 1,1 milhão para São Paulo e 3,5 milhões de doses de vacina de febre amarela para Minas Gerais. Pode passar ao próximo. Aqui só mostrando essa distribuição e a população envolvida nas áreas afetadas e também para a área ampliada aí da intensificação da vacinação. Pode passar ao próximo. Em relação à cobertura, nós temos aí nos 185 municípios, 2,962 milhões de pessoas. A gente tinha uma cobertura vacinal no ano de 2016, isso no caso do Estado de Minas Gerais. A gente tem uma cobertura no final do ano de 2016 de 48%. Com as doses que já foram aplicadas no ano de 2017, a gente atinge aí uma cobertura de 90% nessa região. Ou seja, nos dando agora um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para toda essa população envolvida. Pode passar. Nesses próximos slides, a gente apresenta já uma situação epidemiológica atual, ou seja, a distribuição dos casos pode passar. Então, a gente tem, pode passar a cada semana o monitoramento que nós estamos fazendo da ocorrência dos casos. Pode voltar um. E o destaque maior é que os casos continuam ocorrendo ali numa grande área afetada ali na região de Minas, no Espírito Santo. Mas não há um avanço para outras áreas do Estado. Isso é importante a gente destacar esse acompanhamento. Pode passar. Um pouco da situação epidemiológica. Essa é a distribuição temporal dos casos, semana a semana. Então, a gente tem em vermelho, mais escuro, os casos de Minas Gerais, em laranja Espírito Santo e em São Paulo, em azul. Então, acompanhando semana a semana como é que está a ocorrência. A gente tem uma maior concentração na primeira e na segunda semana do mês de janeiro. Isso é um acompanhamento diário que a equipe da vigilância, toda a equipe do Ministério, faz no nosso Comitê de Operações de Emergência. E a distribuição por sexo e idade, mostrando realmente que o surto de febre amarela silvestre é o perfil esperado. Na grande maioria são pessoas de sexo masculino, entre a idade de 31 a 60 anos, são as pessoas que são mais afetadas, mostrando e ratificando quem está mais sob risco. São homens, normalmente trabalhadores rurais, pessoas que adentram a mata e desenvolvem atividades que precisam estar mais próximas da mata e, consequentemente, acabam ficando mais sob risco. Pode passar? Caminhando aqui para o final da apresentação, só mostrando que nós continuamos a apoiar os estados nas ações de vigilância. Então, temos equipes multidisciplinares, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, trabalhando, fortalecendo o sistema de vigilância, fortalecendo a notificação de casos, a investigação domiciliar. É importante destacar que cada caso notificado é investigado individualmente, as suas residências são visitadas, as famílias são entrevistadas. Apoiamos também as equipes municipais e a equipe dos estados e também estão feitas ações de intensificação das ações de controle vetorial nesses municípios. Também, ainda como apoio aos estados e aos municípios, tem um reforço nas ações de vigilância ambiental, um reforço nas ações de vigilância das episodias. Esse mapa mostra também o monitoramento que é feito diário aqui, onde a gente acompanha cada notificação de morte de macaco para saber se é realmente relacionada à febre amarela ou não, se é uma morte de macaco que ainda está sendo investigada, como vocês podem ver na cor azul, ou se é uma morte de macaco que já teve o diagnóstico laboratorial confirmando para a febre amarela, que, no caso, são os pontos em vermelho. Pode passar? Também um reforço da Força Nacional do SUS, reforçando as ações assistenciais. São quatro equipes que já foram enviadas para Minas Gerais para prestar assistência aos casos, aos pacientes. Profissionais médicos, enfermeiros e assistentes também estão auxiliando as ações em municípios, como Nova Truzeiro, Setubinha e Teóflotônio. E o Ministério da Saúde manterá esse apoio, o quanto for necessário, para os estados, que é um apoio mais especificamente da assistência. Também precisamos destacar que a gente continua, desde o início desse surto, em consonância, trabalhando junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, seguindo todas as recomendações, todos os parâmetros. Desde os primeiros casos, nós fizemos as comunicações e a notificação à Organização Mundial de Saúde, como prevê o regulamento sanitário internacional e também fazendo avaliação de risco. A gente continua com essa troca de informações, esse repasse de informações para a Organização Mundial de Saúde de forma diária. E as equipes também da Organização Mundial de Saúde, no caso da Organização Pan-Americana de Saúde, nos acompanham nas idas aos estados, no desenvolvimento das atividades de campo. Reforçamos de quem precisa se vacinar nesse momento. Então, nós temos uma grande área de recomendação permanente de vacinação, aproximadamente 3.900 municípios, uma área menor, em cinza, é claro, que não tem recomendação de vacinação, em torno de 1.900 municípios. E, em azul, a área que nós estamos chamando de recomendação temporária de vacinação, em torno de 95 municípios. As pessoas que vivem nas áreas que têm recomendação de vacinação devem se vacinar, ou as pessoas que vão se deslocar para essas áreas. As pessoas também que vivem em regiões que já têm registro de episodia também estão cobertas pela recomendação de vacinação e as regiões também próximas às áreas que tivemos registros de casos ou de óbitos. Pode passar? O Ministério da Saúde está lançando uma campanha que vai esclarecer quem precisa se vacinar. Então, reforçar essas informações. Então, a campanha vai informar os públicos quem deve se vacinar neste momento. O slogan é informação para todos, vacina para quem precisa. Não custa nada a gente destacar que é um momento, já foi falado aqui, de solidariedade. Então, a população precisa entender realmente quem deve se vacinar. Uma pessoa que não está sob risco hoje, que busca uma unidade de saúde, acaba tirando a oportunidade de uma pessoa que realmente tem a recomendação de ser vacinada neste momento. Essa campanha será veiculada em TVs, rádios, mobiliário urbano, redes sociais e internet. Fazemos uma divulgação mais direcionada para as empresas de turismo, para que os viajantes possam se vacinar. E, lembrando, quem for se deslocar para uma área de risco deve tomar a vacina com 10 dias de antecedência. O público-alvo são os moradores e também os viajantes para essas regiões. E as peças estarão disponíveis para os estados e municípios. Só reforçando, então, o grande objetivo de hoje foi divulgar essa intensificação no apoio, tanto para as ações de vigilância quanto para as ações assistenciais. Obrigado. Então, é importante para nós informar que na região do surto, que é zona da mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas, as prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação. Estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela. Distribuímos 8,2 milhões de doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia. E estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram. Na assistência à saúde, com leitos que foram implantados, equipamentos, UTIs que foram locadas, equipamentos de hemodiálise e também os recursos para o custeio do mutirão de vacinação. Porque esses municípios estão com busca ativa, indo vacinar as pessoas na zona rural, buscando que todos sejam imunizados. Então, esse é um custo adicional, aquele custo que já é repassado de forma permanente no programa de imunização e a vacina da febre amarela está na rotina normal de imunização do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos fazendo isso como um ressarcimento ao esforço extraordinário que foi feito. Agradeço antecipadamente aqui os prefeitos que estiveram aqui no gabinete em grande número pelo esforço que eles fizeram de rapidamente fazer a cobertura vacinal e nos dar a segurança de que a região mais afetada está protegida. E continuaremos aguardando o resultado das episodizes que estão surgindo, das suspeitas de macacos que morrem com febre amarela, das confirmações, e dos casos de pessoas que pegaram febre amarela e se deslocam, como teve um caso em Brasília que foi notificado e logo em seguida descartado, para que a gente tenha a segurança de novas áreas que nós devamos incluir no processo de vacinação. Mas, basicamente, o objetivo hoje era esclarecer, dar as últimas informações sobre as áreas de episodizes, sobre a cobertura vacinal e sobre recursos que vamos dispor para os municípios que fizeram esse esforço de vacinação e que serão ressarcidos dos gastos que tiveram com esse esforço de atenção às pessoas que tiveram febre amarela e outras que, de um modo geral, passaram a procurar mais as unidades de saúde e também o esforço de vacinação no campo que está sendo feito, buscando aumentar ao máximo a cobertura nos municípios 256 que estão, até o momento, com determinação de vacinação. Agora a gente abre para perguntas, só lembrando que serão só as perguntas aqui do auditório e a gente não terá o quebra-queixo. Eu só pediria que se identificasse o veículo. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber, o senhor falou que serão encaminhados 40 milhões para os municípios, isso. Esses 13 milhões para o reforço de vacinação estão incluídos nesses 40 milhões? São 13 para o esforço e 26 para o ressarcimento de despesas de assistência que os municípios tiveram para atender ao grande fluxo de pessoas que passou a procurar as unidades de saúde, até porque, por conta do risco, pessoas que não iriam buscar uma unidade de saúde em determinada situação passaram aí. Então, um excesso de zelo provocou também um aumento muito grande da demanda. 40 milhões são o total até o momento. Exatamente, da Secretaria de Vilares de Saúde. Ministro, Natália, aqui da Federação. Além desse recurso, vamos somar os recursos da Secretaria de Atenção à Saúde, que é a produção desse serviço que foi feito. Então, quando eles prestarem conta das internações, de tudo que eles produziram, evidentemente receberão o que já seria automático. Ministro, Natália da Folha, eu queria só entender melhor qual é a avaliação do Ministério da Saúde agora sobre a situação atual da febre amarela e se há uma tendência para as próximas semanas, se acha que ainda há risco de atingir mais estados ou se vai ter uma diminuição de casos. Como é que está esse monitoramento e qual é a perspectiva a partir de agora? Com o aumento da cobertura vacinal, a expectativa é que caia o número de casos suspeitos. Então, isso é uma curva, eu diria que ocorrerá de forma simultânea. Então, nós estamos dando condições aos municípios para aumentar a cobertura vacinal, distribuindo vacinas, afirmando aos prefeitos que terão o ressarcimento daqueles gastos que estão fazendo. Prefeitos todos, muitos assumindo agora o mandato. Então, foi um momento de certo improviso, vamos dizer assim, mas os prefeitos estão respondendo, inclusive no Rio de Janeiro, na Bahia e no Espírito Santo, com muita velocidade na vacinação. E assim que aumentar a área de cobertura, deve cair o número de casos suspeitos. Então, isso vai acontecer de forma simultânea e nós vamos aguardar que os gráficos se apresentem. Como, evidentemente, não fazemos prognósticos, apenas informaremos diariamente a situação de casos de hipisotismo, de casos suspeitos, de casos confirmados, da forma mais transparente possível. Há mais algum lugar que não tem casos suspeitos, mas que tem hipisotismo e que está dentro desse monitoramento, ministro? Nós tivemos agora no mapa o norte de Minas, Montes Claros, tivemos o sul de Minas também, acho que frutal a cidade, uma hipisotíase confirmada. Vocês veem ali no mapa alguns casos que estão sendo confirmados. Tivemos no Tocantins, mas lá é uma zona de permanente vacinação. Então, a febre amarela existe no país como anemia permanente. Então, nós apenas estamos agora nos preocupando com este foco que aconteceu mesmo, porque não é uma área que devia ter essa incidência. No norte é comum e acontece com a frequência costumeira os casos de febre amarela. Então, todos esses casos estão sendo agora investigados, confirmados, divulgados, para que a gente possa tomar as medidas adequadas. 100% dos casos são febre amarela silvestre. Vocês viram pelo perfil, inclusive, das pessoas afetadas, são homens trabalhadores rurais de 30 a 60 anos. Então, é um perfil muito característico da pessoa que trabalha dentro da mata. Mas o governo avalia que há esse risco ainda de febre amarela urbana? Nós estamos fazendo o esforço máximo para poder conter a febre amarela silvestre, que sempre tivemos no país, dentro dos seus limites. Mas não podemos fazer prognóstico sobre isso, apenas fazemos o máximo esforço para que isso não aconteça. Boa tarde. Fernanda Galvão, da Globo News. Uma dúvida em relação a crianças maiores de 5 anos que se vacinaram. Vamos dar um exemplo. Uma criança que se vacinou com 4 e que a segunda dose teria que ser aos 14. Essa dose tem que ser antecipada? A Carla, nossa coordenadora do Programa Nacional de Imunização, responderá. Crianças abaixo de 5 anos têm que ter duas doses. Se ela não tomou uma dose, mesmo que ela já esteja com 5 ou 6 anos, ela deve tomar a segunda. Não é a 14 anos, não. Essa idade de uma dose de reforço após os 10 anos é para adulto. Então, agora, a criança deve ter duas doses. Se ela tomou uma dose com 4 anos e 11 meses, por exemplo, ela está com 6 anos hoje, ela deve tomar a segunda dose. Não tem que esperar mais 10 anos. Entendi. E a segunda pergunta... Pode falar, está ouvindo. A segunda pergunta... Alguns biólogos fazem uma ligação com o acidente Mariana. O Ministério da Saúde tem algum tipo de estudo em relação a isso? Há uma possível ligação ambiental com a tragédia de Mariana e esse surto agora em Minas? Então, a gente tem um monitoramento permanente, especialmente no âmbito da vigilância das episodias. Então, a gente já vinha monitorando essa vigilância das episodias. E estudos estão sendo desenvolvidos, especialmente o grupo da Fiotru, está estudando isso, está levantando essa possibilidade. E os estudos vão ser feitos, todos os estudos que forem necessários para investigar essa situação. Até o momento, a gente não tem nenhuma relação comprovada de uma coisa com a outra. E é importante destacar que, independente disso, todas as ações necessárias estão sendo desenvolvidas. Então, a origem, a causa, a relação, não importa agora. O que importa é que tem um surto de febre amarela e as ações que têm que ser desenvolvidas estão sendo desenvolvidas. É uma possibilidade que está sendo estudada, é isso? Está sendo estudada, mas não tem conclusão nenhuma. Não por nós, não pelo Ministério. Pessoas levantaram essa tese e estão pesquisando, mas não nossos pesquisadores. O Wellington, do G1. O governo fala em dar um reforço aos estados e municípios por dose aplicada. O governo não teme que haja uma supernotificação? E como será feita a fiscalização para que isso não ocorra? O governo fala que vai dar um reforço aos estados e municípios por dose aplicada da vacina de febre amarela. O governo não teme que haja uma supernotificação da aplicação dessas vacinas? E como é que será feita a fiscalização? Esse recurso já foi pré-estabelecido. Ele foi calculado, baseado na população que deve ser vacinada. Então, não tem como ser superestimado. Então, o PNI, nosso Programa Nacional de Imunização, tem todo esse acompanhamento. Tem o acompanhamento das doses aplicadas e tem o acompanhamento da população que ainda precisa ser vacinada. Então, não tem como ser superestimado. É importante deixar claro que a gente só faz intensificação de vacinação depois, ou de confirmação de caso ou de pisotia. Então, primeiro tem que ter o diagnóstico para depois fazer a vacinação. Ok. Mais alguém? Aqui, por favor. Quer falar, Manila? A minha dúvida... Eu sou Ney da NBR. A minha dúvida é quanto aos valores, né? 40 milhões. Serão esse ressarcimento aqui em valor único, repasse único, é só para Minas Gerais ou também para outros estados? 256 municípios que estão em reforço de vacinação. Esse valor inclui também essa ajuda aqui por produção. Não, vamos lá. Não está produção. Produção nós vamos verificar posteriormente. O que nós acordamos é que alguns leitos são novos, não estão nem credenciados ainda. Independente disso, nós verificaremos a produção de cada um dos respectivos municípios e pagaremos a produção fora desse recurso. mais alguma pergunta? Lá no fundo, lá, por favor. Eu sou Bruna da Band News FM. Está escutando? Estou escutando. Baixo, mas estou. Não, não, não. É como o problema do microfone. Pode falar. Apesar das vacinas estarem disponibilizadas para essa população, cabe à população ir atrás da vacina para poder se vacinar. Se essa pessoa não se vacina, ainda mais uma pessoa no interior, lá, enfim, no seu ambiente, ela não tomou essa vacina, contraiu a doença, o tratamento dela vai ser muito mais caro do que se ela tivesse adquirido a vacina. O que eu quero saber é se, esse caso, de uma forma generalizada, se isso acontecer, entendeu? Esse tratamento, esse dinheiro disponibilizado pelo Ministério da Saúde vai ser suficiente para cobrir, inclusive, esses tratamentos em que as pessoas, mesmo com a vacina, não foram até ela? Bem, o nosso cálculo é feito o seguinte. Independente do país, nós pagamos por produção realizada em tudo aquilo que é feito, o SUS paga por procedimento realizado. Então, nós estaremos, independente, pagando um investimento que todos eles fizeram, nós vamos pagar a produção. Não temos uma menor dúvida, inclusive, que é a nossa busca ativa, na promoção e prevenção. Queremos que todos se vacinem para não necessitar da atenção à saúde, da assistência, propriamente dita. Porque, realmente, é mais caro. Então, a nossa busca é buscar sempre a prevenção e a promoção de saúde. Porém, neste momento, uma vez que todos estão buscando atendimento médico-hospitalar e estão sendo necessários, realmente, alguns procedimentos de internação, tanto a nível leitos de retaguarda, quanto a nível de leitos intensivos e também de hemodiálise, nós pagaremos aquilo que for necessário, porque, hoje, a medida necessita que isso seja feito. Então, independente, isso será fundamental. Boa tarde, a Luciana da Jovem Pan. Pode falar, querida. Ministro, o senhor pode comentar, por favor, esse boletim do Ministério que saiu falando das 2 milhões de pessoas que tiveram doenças no ano passado ligadas ao mosquito, da dengue, se a expectativa é que se repita esse mesmo problema esse ano? Você está falando da incidência de dengue. Dengue, zika e chikungunya. Eu já... Nossa expectativa é de que dengue e zika se estabilizem e chikungunya tenha um número maior de casos esse ano. Essa é a expectativa que os nossos técnicos fizeram para esse período. Vamos aguardar estatisticamente, mas essa é a previsão. É, seria o que nós estamos propondo como estudos, como previsão da nossa equipe, é que serão um pouco mais que este número, mantendo os casos de dengue e zika em mesmo número esse ano e um pouco mais de incidência de chikungunya. Chikungunya foram 250 mil casos no ano passado, tinham sido 36 no ano de 2015, foram 250, então deve haver um crescimento não exponencial como esse, mas deve haver um pequeno crescimento. Então, no total de 2 milhões não é muita variação. Mas essa é a previsão da nossa equipe técnica. Ministro, há algum receio de que haja uma superposição de epidemias, dengue, chikungunya, zika e febre amarela? Uma superposição, você fala? Todas essas epidemias aconteçam de forma simultânea? Elas sempre acontecem no verão, sempre no calor e na chuva. Então, é natural que o período de aumento de incidência seja sempre o mesmo e elas ocorrem simultaneamente. Por isso, a nossa preocupação e o presidente Temer pessoalmente lançou a campanha Sexta-feira Sem Mosquito e nós estamos insistindo com os municípios todos para fazer campanhas de conscientização, de levar as escolas todas as sextas-feiras no último período da última aula, o professor estimular cada um a chegar em casa, fazer a eliminação dos focos e instruir como se faz. A população está bem instruída como fazer, mas é preciso lembrar cada semana de fazer isso para ver se diminuiu da população de mosquitos, vamos diminuir também a incidência dessas doenças. Mas um surto de febre amarela seria um ingrediente novo nesse cenário, né? Está sendo um ingrediente novo e nós estamos, como disse, agradecendo aos municípios que responderam rapidamente na velocidade da vacinação e na assistência às pessoas que foram afetadas por esse surto. Então, nós estamos, por isso, fazendo esse trabalho de ressarcimento. Os estados também que participaram com esforço serão ressarcidos do esforço que fizeram. Então, nós temos os 13 milhões mais os 26 milhões, que são 40, por conta do programa de imunização e mais a assistência que será proporcional ao que cada um teve de gastos. E o prazo que foi pedido pelos senhores prefeitos para o secretário Francisco é que amanhã eles dariam já uma previsão de valores que gastaram para fazer a assistência. Nós não tínhamos hoje essa informação para passar para vocês, mas amanhã, lá em Governador Valadar, se já tiver, passarei. Se não, semana que vem faremos a informação de quanto foi o investimento em assistência que os municípios fizeram para a população. Agora, só para entender um pouquinho, ministro, como é que foi calculado esse valor de 13 milhões? Isso aqui é pela população que ainda não foi vacinada? Vocês fizeram aí um... Isso é proporcional à população total de cada município. Os municípios já recebem um incentivo para a imunização permanentemente, que é um recurso que eles recebem para executar o Plano Nacional de Imunização. Esse programa nacional tem várias vacinas, todas elas, inclusive febre amarela, em 19 estados. Então, isso já é um recurso que é passado permanentemente e eles recebem as vacinas e o recurso. O que nós estamos dando agora é um reforço sobre este valor, que já é o valor repassado de forma permanente. Representa 25% do valor nesse 13 milhões e 40% do valor nós já demos como incentivo, 60% ano passado, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, nós demos 60% no final do ano, porque é o período de infestação, e daríamos 40% ao final desse período de infestação em abril ou maio. Nós estamos antecipando esse 40% para esses municípios que tiveram o esforço da febre amarela. Para os demais receberão no período acordado. Então, esse 40% é sobre esse valor, que é o valor que eles recebem mensalmente para fazer o programa de imunização, porque o calendário de imunização é o ano todo. Todos os meses a vacinação é aplicada. Então, de fato, não ficou muito claro. Então, isso não é um reforço, na verdade, é um adiantamento. Não, o reforço são os 13 milhões e os 40%, os 26 milhões são um adiantamento de um recurso que já estaria destinado para ser destinado no mês de abril ou maio, conforme acordado com os prefeitos. E os 13 milhões, eles são calculados com base na população? Com base na população per capita, que é a base para o cálculo desse incentivo à imunização que nós passamos mensalmente. Mas o senhor já sabe qual foi a cobertura vacinal nesses estados aqui, desses municípios considerados prioritários? Vai ser dado um... 89% foi a cobertura que eles nos informaram. Nós vamos receber ainda os dados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Sul da Bahia. E cada vez que nós recebemos informações, nós repassaremos imediatamente para a população, para a sociedade geral, através da imprensa. A cobertura está aqui, do número de vacinas e da cobertura vacinal que já existia antes. Porque como a febre amarela é do programa de vacinação, do calendário normal de vacinação, já havia um percentual da população coberta, que foi reforçado agora com esta vacinação emergencial. Está bem? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.